O que pode sair de uma polinização? Vou revelar para vocês um cruzamento que eu fiz e olha o resultado. São quatro rosas do deserto que estão colocando flor pela primeira vez. Olha só essa mudinha. Olha aí, pessoal. Na verdade, essas duas rosas do deserto saíram da mesma semente. É irmã. Então, essa ainda não colocou flor. Essa já está colocando flor. Tem seis meses. Olha a cor dessa flor. Ela é perfumada. A primeira que abriu é parecida com ela. Essa que está aparecendo aí. Lado a lado para vocês verem. Olha só, pessoal. A tonalidade parece um pouco. A flor. Para vocês verem que é mudinha, pequenininha. Essa número um foi a primeira que abriu a flor. Essa dobrada que eu já tenho um vídeo mostrando. Está aparecendo. É a número dois. Essa é perfumada. A cor dela é parecida com essa. Essa aqui é a número três. Olha aí, ó. Olha a cor dessa flor. Bem bonita. Para vocês verem que não é enxerto. É uma planta a partir da semente, ó. A diferença é que essa está na sacolinha plástica e essa está nesse pote de plástico de um litro. Essa é perfumada. Como a cor da flor lembra um pouco a Barbie. O pessoal vai achar que foi de polinização entre a Barbie. Não foi. Eu vou revelar para vocês. Não é segredo. Eu tenho um vídeo no dia que eu fiz a polinização. Antes disso, já tem um vídeo mostrando e falando de onde saiu. É de duas matrizes que faz parte da minha produção. Não é planta enxertada. A mãe dessas ós de deserto é planta a partir da semente, tá? Então, para vocês verem que a tonalidade da flor sai um pouco parecida com a mãe, sim. Quando a genética da planta é boa, o resultado é show de bola. Como foi que eu fiz a polinização? Olha só, pessoal. Vou afastar aqui para vocês entenderem melhor. A junção dessa mais essa. Tá vendo? Elas duas. Tirei o pólo de uma e coloquei o pólo na outra. Olha só. O pólo dessa foi colocado nessa. O resultado da floração é esse aqui, ó. Vocês acham que saiu parecida? Saiu legal essa mistura? Olha aí, ó. Essa é a primeira. Na verdade, a primeira não. Essa é a terceira. A primeira é essa. A número um. A segunda é essa. Número dois. Perfumada. Perfumada. A terceira é essa. Não é perfumada. Essa daqui, tá, pessoal? É normal. E a número quatro é essa daqui. Essa é perfumada. Olha aí. Também eu tenho vídeo. Quando essa rosa deserto era uma bebezinha, eu retirei da bandeja de germinação, coloquei no copo descartável as duas mudinhas. Olha aí o vídeo aparecendo. Olha aí o vídeo aparecendo. Essa planta. Olha aí, pra vocês verem, ó. Aqui ela florindo. Tem o vídeo registrado no dia que eu tirei desse copo e coloquei nesse pote. As duas aí, ó. Focou demais. Tá vendo? Vão desculpando a sujeira. Isso é normal. Olha só. Provavelmente. Essa daqui vai ter uma flor diferenciada também. Mas é mudinha, pequenininha. O pessoal sempre pergunta. Qual é o ID? Pessoal, não tem ID. Essa rosa deserto não é batizada. É planta a partir da semente. Primeira floração, ó. Mais uma vez, pra quem tá vendo esse vídeo. Da metade, né? Pulou o vídeo. Essa planta não tem nada a ver com a Barbie. Não é fija da Barbie. Ela é perfumada. Bem cheirosa. Deixa registrado pra vocês esse resultado. Show de bola. Tinha mais flores. Tinha mais botões aqui, ó. Devido ao clima, tá chovendo, tá fazendo frio. Ela abortou. Tava sem folhas. Já saiu essas folhas novas. Tava em dormência essa planta. Mas o clima está esquentando aqui na minha região. Com certeza, logo, logo, essas ovos desertos... Vai estar 100% florindo. Eu costumo fazer poda nas minhas plantas após eu ver o resultado da primeira floração. Como eu tenho planta de genética muito boa, eu não tenho o hábito de estar podando as mudinhas pequenas, não. Após elas colocam a flor pela primeira vez, aí eu faço poda. As que for pra me separar, pra fazer parte da produção, eu separo. As que não for pra fazer parte da produção, eu coloco em outros vasos. E vendo, essa daqui vai fazer parte da minha produção, pessoal. Eu polinizei essas duas ao deserto. Desse cruzamento, a vagem gerou 64 sementes. Eu germinei 32 e vendi 32. Então, essa aqui é o resultado das que eu germinei. Olha aí, ó. As primeiras quatro rosas desertas que foram germinadas, o resultado é isso aqui. Vou juntar os vídeos aí pra vocês verem e pra me encerrar. Olha aí. Pessoal, essa cor, essas bolinhas parecendo que é alguma coisa de errada, não é. Está tudo bem. Essa planta que estava com excesso de nitrogênio, acontece isso. Essas bolinhas, elas saem, depois seca e fica normal. Está vendo? E secou. Isso acontece com as rosas desertas, principalmente no inverno. Se vocês olharem as rosas desertas de vocês, vocês vão encontrar essas mesmas bolinhas aí nas plantas de vocês. No inverno sempre acontece, após o clima esquentar, essas bolinhas secam e somem. Pra encerrar, ó. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.